Eu vou votar sim por esse projeto, que acho que beneficia a população. Pessoal, senhor presidente, nós votamos sim, entendemos que a função do policiamento não é só vigiar e punir, mas também atender, proteger, salvar vidas. Queria, senhor presidente, aproveitar a ocasião para registrar nos anais da casa um belíssimo texto do professor e poeta Luiz Turiba, publicado no jornal O Globo, na quarta-feira passada, intitulado Para lavar a alma da pátria. Num dos trechos ele fala, com muita propriedade, lava-se o crime de gravata que ronda os campos da FIFA, lavam-se a mandioca citada, o cara pintada, a bala que sai perdida, cuja sina é a assassina, da favela ao asfalto. Lava-se até o petróleo e os navios sonda, que um dia sujou as mãos e singrou mares tão vazios. Governo, minoria. Senhor presidente, o projeto é meritório, mas...